Uma série de ataques iniciados neste domingo entre forças do Azerbaijão e separatistas da região de Nagorno-Karabakh, apoiados pela Armênia, deixou mortos e feridos de ambos os lados. Os países se acusam mutuamente de ter iniciado as hostilidades na linha de frente, provocando os piores confrontos na região desde 2016. O presidente do Azerbaijão, Ilhan Aliyev, disse que seu exército lançou golpes devastadores ao inimigo e prometeu vencer nos combates. A Armênia declarou lei marcial e o primeiro-ministro Nikol Pashinyan pediu para estarem preparados para defender a pátria. O regime ditatorial de Ilhan Aliyev retomou as hostilidades. É uma guerra imposta ao povo armênio. É uma guerra contra a nossa independência, liberdade e dignidade. Um conflito maior entre a Armênia e a Azerbaijão poderia gerar a intervenção de potências rivais na região, como Rússia e Turquia. Peço à comunidade internacional que use toda a sua influência para evitar qualquer possível interferência por parte da Turquia, o que definitivamente vai desestabilizar a situação na região. Nagorno-Karabakh é de maioria armênia e conta com o apoio de Erevan, capital da Armênia. No início dos anos 1990, foi palco de um conflito que deixou 30 mil mortos. Desde então, autoridades do Azerbaijão querem retomar o controle, mesmo que a força. As negociações de paz estão estagnadas há anos.